O eclipse total do Sol. A Lua começa a passar lentamente entre o Sol e a Terra e acaba transformando o dia em noite. No Brasil, o eclipse foi parcial em quase todas as regiões. A tragédia na volta da cidade sagrada. Um jato lotado de peregrinos muçulmanos cai... Túlio Figueiras confirma o propósito de casamento.